Como é que Zacarias sabia que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, o pai da nação judaica e que essa aliança consistia no uso de misericórdia em trazer da descendência de Abraão aquele que seria o salvador do mundo? Resposta no Pentateuco, nos cinco livros de Moisés, no livro de Gênesis. O que é que Zacarias está fazendo aqui? Interpretando escritura. E o que é isso? É profecia. Ele está profetizando. Ele está dizendo, é isso que a Bíblia significa. É isso o sentido da escritura. É essa a mensagem de Deus. E é interessante que é um profeta explicando as palavras dos profetas, não é? Porque ele diz, isso aqui foi dito pelos antigos profetas. E aí E aí